oi pessoas voltando aqui como vocês estão vendo aí esses aí são artes em biscuit tá eu tô narrando aqui vendo o vídeo junto com vocês isso aí é aqueles noivinhos né tem uns aí bem bonitinhos são alguns exemplos né o noivo na noiva com a bicicleta i love cooking todos eles foram feitos são as forminhas agora não lembro qual era a empresa chove se vai passar aí eu já digo a empresa mas como eu disse pra vocês a costura ainda tem alta e foi a parte que eu vi o único stand que eu vi de meia de seda meia de seda biscuit essa daí eu achei engraçado eu fotografe a vontade da kawai eles deixaram cortes e apliques em feltro foi muito interessante que eles fizeram um painel com vários temas aí foi chapão aí foi a corujinha foi a única coruja ou esse ano não tinha tanta coruja como tinha unicórnio vi gente hoje o tema é unicórnio eu vou botar um zinho achei muito bonitinho esse aí tá vendo como eu falei pra vocês unicórnio fadinhas bichinhos bichinhos tinha de monte gente não tem noção bichinhos de tudo e hoje também tem mais bichinhos mas fazendeiro zinho aí as efeitos de porta que eu amei presépio presépio de feltro tinha bastante guirlanda de feltro tinha bastante muita coisa ainda eu amei esse zodíaco todo feito em feltro aí são as máquinas já nome né gente tem como não tirar outro feltro esse gatinho aí muito engraçadinho esse usinho esse bichinho fofo o coelho gente até que enfim fizeram um coelho diferente aí o mais personagens personagens todos feitos em feltro é que bonitinho feito e lan feito não é esse anjinho achei muito bonitinho cola universal é tinha bastante escola esse ano diferente por conta do feltro mesmo como eu disse essa parte da filiperson onde eles vêm com a sempre né com a parte de papel que é o forte deles e sempre o artesanato de papel tava tendo curso é uma como eu disse pra vocês eu não fiz nenhum mas tava tendo um curso de fazer origami eu não fiz nenhum tá só passei tirei foto mesmo fiz algum vídeo eu não lembro se eu fiz vídeo da filiperson viu gente mas é esse ano eu não fiz nenhum curso infelizmente porque eu fui um dia só eu fazia curso eu visitava a feira tá como eu disse ó muita trezanato em papel olha que coisa linda gente não tem como não dizer não tem como não dizer na verdade a filiperson é essa aí que é o richelier que eu falei gente essa máquina aí que faz richelier olha só não é mentira da evelyn olha que lindo gente eu fazendo a parte de né como sempre eu tenho que fazer minha partezinha vi também o dotan vi o rogerinho né e aí mas eu achei engraçado falei vou tirar no programa do artesanato que ainda não tinha foto ainda né meu momento fã aí são bonecas também de feltro tá da wiki era balt muito pompom feltro de novo como eu falei pra vocês viram que tinha bastante feltro né muitas coisas aí bem vindo bonitinhos ai que coisa fofa gente amo tudo isso esse aí é todo em feltro acho que o feltro tá pegando agora por conta da facilidade que esse material nos dá né ele dá uma flexibilidade você já termina já tá pronto né vocês são pompons e com fundo de feltro bonecas esse unicórnio achei lindo gente olha que coisa mais fofa gente fala e como eu disse esse ano foi um ano do unicórnio né e do arco-íris olha que lindo gente não tem nada não tinha nada feio ser rabo de gato aí coelho nunca sai da moda né é engraçado mas coelho para quem queria ver coelho pronto aí tem coelho de tudo que é jeitinho gente eu preciso um dia fazer um um vídeo pra você ensinando fazer coelho né coelho de rafa coelho de lã né tinha bastante amigurumi também quem não sabe amigurumi são aqueles bonecos feito de crochê viu gente olha só como eu falei bastante coisa em feltro mesmo isso aí era tudo na wiki era balt tá esse daí era decoração de festas em papel olha que lindo gente não tem que falar né papel é é lindo é decoração aí é tudo parte de casamento ó bichinhos de pelúcia gente um monte estavam vendendo muito às era roupa para bonecas estão vendendo muito moldes para boneca esse bichinho de porta eu achei fofo demais tiaras flores tudo muito lindo aí artesanato terapia que estava ensinando gente azul royal muito bonito aliás era difícil você achar alguma coisa feia na feira né eu já falei que um dia vou achar alguma coisa feia na mega artesanal mas com todos esses anos que eu vou já são 11 anos na de feira pelo menos uns sete ou oito que eu tava lembrando eu fui primeira vez que eu fui na feira mega artesanal ela era no centro de convenções são luís pensou gente hoje tá lá no são paulo que o antigo centro de exposições imigrantes gigantesca feira vem gente do brasil todo gente nunca percam essa oportunidade porque olha é uma vez ao ano mas quem não vai perde perde não é no sentido apenas de adquirir materiais mas sim de conhecer novidades conhecer ideias trocar ideias você conhece gente que você nunca vai imaginar como eu disse viu quantidade de feltro gente ideias pessoas artesanato do brasil todo do mundo não digo todo porque assim bem pessoas aqui mais da américa latina mas é interessante a gente conhecer sim espero que um dia o pessoal da américa artesanal traga o pessoal as bilreiras as redeiras lá do nordeste traga o artesanato do nordeste porque quem tá se perdendo né gente artesanato do nordeste artesanato de minas gerais também minas gerais e goiás com artesanato de não sei se vocês conhecem o capim dourado vendo as mandalas vai precisar se matar fazer mandala tem os extensos de mandala gente você que cria sabe é aquela história não é porque você tá fazendo essas mandala esses discos de mandala tava três reais gente pra fazer olha coruja chama coruja o leão por extensio olha que coisa e ver a eva ai que bonitinho gente olha essas bonequinhas sempre me chamam muita atenção sempre estão na feira em exposição sempre lindinhas né olha que fofa gente os bonequeiros eles nunca deixam de participar da feira com as bonequinhas ai eu fui na feira essa aí a parte da círculo que tava lá com a fábrica de sonhos eu amo tricô não sei porquê mas eu bordar também eu amo círculo eu amo para mão eu amo tudo não amo uma marca só a gente porque assim eu tava lá e eu tava dentro deles e resolvi tirar uma foto no momento fashion vamos dizer assim né não sei se é fashion se é momento blogger momento web ai desculpa gente ai esse artesanato me chamou muita atenção porque ele é em 3d e depois a pessoa joga vidro líquido em cima achei lindo divino ou seja você não quer espere nós de novo no vídeo 3 beijocas e aí